Olá gente, estamos aqui para mais um sabão, tá? Só que não é novidade, é que me pediram para fazer, tá? Em grande quantidade, esse sabão que eu já fiz, sabão de bicarbonato, muitas pessoas estão pedindo de bicarbonato e também o de sal com açúcar, em grande quantidade. Então eu vou tentar fazer agora aqui, tá? Eu estou com pouco óleo, então eu estou com óleo ali muito sujo, vamos ver se isso não vai dificultar para nós prepararmos o sabão, certo assim? Eu vou colocar 1 kg de soda, hoje vou colocar ao contrário, eu estou com máscara, tá gente? A minha soda é R$ 99,00, e é assim, tá? E vou colocar agora 1 litro de água. Pia, pia, porque eu morro de pânico daquele vapor. Me perguntaram, gente, onde eu arrumei essa cozinha bonitinha, para eu contar o segredinho. Gente, eu entrei em uma loja por acaso, de utilidade de lá, e encontrei, vocês não vão acreditar, eu comprei 3 colheres dessa aqui, por simplesmente R$ 1,99,00. Eu acho que era a última, é, acho, não é, era a última peça que eles tinham lá, pendurada. Não sei se a loja estava fechando, ou já. É, eu digo assim, é, entrando em falência, não sei. Eu sei que eu comprei, e ela é muito boa para mexer, viu? A soda já se dissolveu, enquanto a gente estava aqui batendo o tapete, né? A nossa soda já se dissolveu. Ai, meu Deus. E eu vou pegar aqui a peneira, E vou peneirar o nosso óleo, como eu disse. Serão 7 litros de óleo, tá, gente? Ó, o óleo está bem sujo. Aqui eu estou colocando 3, ó, tá, bem sujo. Mesmo, 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 mesmo. E aqui tem 4. 7 litros, Andréia, 7 litros. Porque a gente pode colocar de 136 até 200 para cada litro. Então, aqui dá 952, alguma coisa assim. Eu coloquei a 136 gramas para cada litro de óleo, tá? Vai ser super rápido, vocês vão ver. E aí E aí E aí segredo gente mexer bem tá eu dissolvi eu coloquei ali 200 gramas de bicarbonato de sódio e completei aqui no meu medidor até chegar a 500 ml tá aqui ó foi acrescentando água mexer bem ó como vocês podem ver ó já tá virando doce de leite já nós vamos agora acrescentar eu vou mexer aqui tá o nosso bicarbonato para nós podemos colocar ó tá então são 500 ml ou no total né com líquido deu mas eu coloquei 200 gramas de bicarbonato de sódio eu aqui eu poderia colocar mais um litro de água me dá esse direito de colocar mais um litro de água de água mas eu quero ele bem durinho eu quero ver se consigo fazer dele um sabor em pó que eu tenho comendo ó eu nem preciso bater com a batedeira porém eu não vou deixar de mexer bastante de envolver aqui viu que coloquei o bicarbonato opa ó ó já está pronto para botar na forma gente vamos colocar na forma deixemos nem 5 minutos direito demorou mais eu falando e colocando os produtos só que a batedeira por que o próprio sabão vai ficar pronto tá então eu tenho a forma daqui que eu já estou pegando com outra mão vou mexendo com essa vou pegando as formas eu não vou forrar hoje um plástico não, vamos ver como vai ficar. Quanto mais eu mexo, mais grossinho fica. Não gosto muito grosso não, depois fica difícil. Deixa eu colocar esse aqui no chão para não me atrapalhar. Afastar aqui, vamos à obra senão tem durete aqui. Primeira forma, vou botar ele bem alto, tá gente? Se tem mais sabão para fazer, não vai estar cabendo. Então, vamos colocar dele para ele desfoder. Agora nós vamos usar uma forma pequena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus abençoe que esse sabão fique bom. Porque esses dias, como eu disse, né? Eu agora estou composto de troca, me trouxeram óleo, eu estraguei dois sabões porque a pessoa não avisou que tinha pintura de peixe. Então, não ficou bom o sabão. Não ficou apresentado, né? Não é? Não é que não tenha ficado bom. Não dá para vender. Para mim não, né? Cada um tem uma maneira de pensar. Ó. Certo gente? Então, vamos esperar o nosso sabão de bicarbonato, tá? Bicarbonato, ou com bicarbonato, em grande quantidade, que estão me pedindo. Me pedindo para fazer com cinco. Eu fiz com sete. E vou fazer também hoje o sabão de sal e açúcar que me pediram. Tá bom, gente? Então, um beijão enorme para vocês. Bom, gente. Agora é nossa hora de brilhar aqui, né? Vocês sabem que na parte da tarde bate sol aqui. Então, é que este é o sabão de bicarbonato que me pediram para fazer em maior quantidade. Eu fiz com sete litros de óleo, um quilo de soda, tá? E fiz também com duzentos e cinquenta ou duzentos... Deixa eu só conferir porque a minha cabeça é de vento. Duzentos de bicarbonato, tá gente? Quinhentos eu usei para poder... Água. Para poder dissolver o bicarbonato. E um litro para dissolver um quilo de soda. Tá? Como vocês veem, já tá? Eu deixei cortado. Não, não forrei com plástico, tá? Peguei ele agora. Vamos ver se ele vai soltar, né? São duas travessas. Deixa eu pegar a minha pequena tábua. E ela me ajuda. E muito. Vamos ver. Como ficou? Ficou com plástico, né? Fica aquela marquinha, por isso que eu não botei com plástico. Mas não ficou ruim, não. Só ficou assim... Igual a lasanha. Só que não ficou o meio. Né? Que a lasanha fica o meio preso dentro do microondas. Aqui ficou na forma. Então aqui, gente... Hum... 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 Ah... Deve ser assim mesmo. Tem outra forma. Tá? Assim ficou o nosso sabão. Ó... Aqui, ó... Ainda pode secar um pouquinho. Já tá ficando branquinho. Tá? Então aqui deu. Exatamente. Olha que barra linda. Que barra linda. E eu não fiz só barra pequena, não. Tá, gente? Cortei barrão também. Porque o povo aqui gosta de barrão. Ó... Aí vocês já sabem. Vou ser repetitiva. Se for vender... Se for... Guarda esse pedacinho aqui que sobra. Que é o que eu faço. Detergente. Faço sabão. Faço tudo, ó. Tudo aqui depois eu boto no saco. Pra poder vender. Tá? Mas... Tá tão bonitinho, gente. Que nem precisa. Ó... Eu tô vendo uma forma... Pra ver se... Faço melhor. Porque a dona do mercado que eu faço pra ela... Ela me pediu pra... Ver se conseguia colocar no formato do... Do sabão tradicional, né? Então, vamos lá. Uma... Três... Seis... Nove... Dez... Sendo essas do meio, gente... A gente sabe que vale por duas, né? Onze... Doze... Treze... Ó... Quatorze... Quinze... Essas jasquitas aqui, ó... Ainda dão pra gente vender ou pra fazer, né? Então, gente, deu dezoito pedaços nesta bandeja. Ó... Aqui. Agora eu vou pegar ali a outra bandeja. E nós vamos desenformar. E essa bandeja aqui pequena. Certo? Vou botar de lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim que a gente quebra a forma, gente. Sabia? É assim que a gente quebra a forma. Tem que fazer... Mesmo com... Com plástico. Mas o plástico não deixa ele assim nizinho. Eu fico assim ainda mesmo. Porque depois eu acerto. Então, vamos lá. Ali deu dezoito. Um, três... Vinte e um... Vinte e quatro... Vinte e sete... Trinta barras, gente. De um maravilhoso sabão. Que daqui a pouco vai tá branquinho. Eu quero mostrar branquinho pra vocês. Ele tá tão bonitinho. Eu vou enrolar ele agora. Pra colocar lá na loja. Ó o barrão, ó. Hoje o moço não acreditou, não. Pode deixar o óleo. Pode levar o sabão. Ó, tá vendo aqui? Aqui... Pra mim, isso aqui não tem problema. Porque eu... Boto a barra assim... Eu vendo cinquenta centavos. Porque a gente não tem condições. Entendeu? Infelizmente, não tem. Aí eu... E essa parte aqui... Eu aproveito pra fazer o detergente. Então, eu não perco nada. Ah, André. Ficou marcada aqui. Tá? Eu tiro o pedacinho assim. Tá? Então, nós vamos tirar... A foto. Bem bonitona. Aqui, ó. Duas bacias. Tá? Vou limpar aqui direitinho. Pra gente tirar um foto bem bonito dessas duas bacias. Com o nosso sabão maravilhoso de bicarbonato. Tá? Com sete litros de óleo. Como vocês me pediram. E o de açúcar e sal. Amanhã já deve estar seco. Porque ele demora um pouquinho mais. Mas eu também fiz com sete litros. Assim como vocês me pediram. Só aguardei um pouquinho de secar. Porque eu não quero tirar ele molezinho, não. Ele demora mesmo um pouquinho mais. Tá? E tem mais sabão que vocês pediram que tá secando. Tá? Então, até lá. Beijão. Ah, sim, gente. Eu não posso esquecer. Sabe o quê? Que tem muita gente me pedindo pra mandar beijinho. Me pedindo pra fazer receitas. Gente, me pediram pra fazer um sabão de beterraba. Aguardem. Eu estou providenciando esse sabão de beterraba. Não sei se vai ser com chá. Eu costumo fazer xarope de beterraba. Quem sabe eu não faço um sabão com xarope de beterraba. Já que a beterraba tem glicerina, não é isso? Então, me aguardem, tá? Me pediram também pra fazer detergente com pasta. Com pasta comprada. Essa pasta é sabão pastoso. Tá? Mas eu tenho visto muito aí no canal. Eu não sei. Eu tô assim na preocupação de fazer. Né? E eu vou tentar formular. Fazer de outra forma. Tá? Eu até comprei de outro tipo. Pra estar atendendo o pedido desta pessoa. Tá? A Araci me fez um monte de pedido. A Araci Andrade. Ela me pediu pra fazer sabonete de arueira. De todas as ervas medicinais que eu encontrar. Tá? Tá? Estão me pedindo. A Regiane também tá pedindo pra mim fazer uma receita de sabão de vinagre de 2 litros de óleo. Olha, gente. Tem pedido até de 250 ml de óleo. E eu vou atender esses pedidos. Tá? Um beijo enorme pra vocês. Que a presença do Senhor esteja no lar de vocês. Providenciando aí a dispensa de vocês. Tá bom? Fazendo com que vocês consigam administrar a casa de vocês. Que vocês venham sair da dívida. Que vocês não venham ter dívida. Que venham ter prosperidade. Muita paz. Muita amor. Muita compreensão. Filhos, obedeceis a seus pais. Ok? Porque assim aumentarão os seus dias de vida aqui na terra. Porque assim diz o Senhor. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. E vou mandar um beijo especial pra Rosane Zanola de São João del Rey, Minas. E também pra Rosana Santos. Tá bom? Tchau. Beijão. Tchau. Tchau.